Bom galera, estou aqui de volta no Pokémon Emerald. Hoje a gente vai aqui entregar a carta para o capitão. A gente vai tentar ir no ginásio também, beleza? Olha só o que eu fiz aqui em off. Eu fiz isso aqui, ó. Aqui no Pokémon, eu capturei, cara, olha só. Ó, fiz muita coisa. Eu capturei um Pokémon que os caras disseram que é raro. Eu pesquisei sobre esse Pokémon e ele é muito raro, cara. É esse daqui, ó. Vou fichar ele aqui. Ele é do tipo de eletricidade, cara. Eu deixei ele no level 20, que é o Electroid. Ele aqui quietinho. Eu deixei ele no level 20. Eu farmei XP também. O Maçã Plays, cara, está evoluído. Está no... Olha só. Olha só, ele está evoluído. E ele está, cara, no level 26, cara. Ele está muito forte. Está muito forte. Agora eu vou mudar aqui para o outro. O Sr. Bills, cara, eu não farmei XP com ele. Ele só foi para atravessar aquela escuridão da caverna. Botei o Andino Crafting também para level 26. Então nós temos dois Pokémon fortes e o Francis. Eu coloquei o nome de Francis. O Sr. Bills deixando ele no level 7 mesmo. Então está aqui, cara. O Pokémon que os caras disseram que é raro. Eu pesquisei sobre esse Pokémon e os caras disseram que é raro. Beleza? Então bora lá, cara. Entregar a carta para o cara. Não vou falar isso aí tudo, não, cara. Bom, galera, essa é a parte que eu refiz aqui. Tive que refazer porque eu cortei a parte, né? Eu tive que mostrar para vocês. Então eu refiz aqui essa parte aqui. Vou pular essas partes aqui que ele está falando, né? Então não precisa não. Mas estou refazendo aqui porque eu quero mostrar para vocês o líder da equipe água, cara. Eu lido ele. Então eu não ia deixar isso aí passar despercebido, cara. Beleza? Então é isso. Vou voltar agora para a parte que eu estou na gameplay, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito longo, cara. Beleza, galera. Já entreguei a carta dele aqui. Ele não está mais aqui. Beleza? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui que ele não está aqui mais. Olha, ele não está aqui mais. Aqui teve batalha com a equipe água, cara. Só que eu cortei porque batalha com a equipe água, cara, é muito estranha, cara. Muito estranha. Então eu cortei. Então foi mal. Eu cortei aqui a parte, beleza? Ele não está mais aqui. Eu entreguei a carta a ele. Foi só isso mesmo. Beleza? Mas não é coisa que interfere na história, não, cara. Beleza? Então bora prosseguir. Então bora. Ó, aqui em cima vai ter muita batalha, então eu vou cortar, beleza? Pronto, aqui está a May. Ia aparecer aqui, né? Com certeza. Beleza. O Pokémon dele evoluiu. Ficou mais forte. Então bora. Batalha com ele aqui. Espero que eu consiga ir de primeira. Não, não dá certo não. Volta aqui uma Sunplace. Beleza. Ele atacou. Ah, fiquei tonta agora. Pronto. Pronto, aí. Não. Quero ficar com esse aqui ainda. Usar esse aqui. Já era. Não, continuar com esse. Evoluiu mesmo, cara. Tem muito Pokémon forte aí. Já era. O que é isso? Treinar muito mais para a próxima vez Beleza Olha, pegou a bricicleta, cara É, mais batalha Pronto, chegamos em Deixa eu ver qual a cidade Malville Malville, 110 Rota 110 Opa, esse aqui eu vou pegar, cara Pegar esse aqui tudinho, né Talvez eu não consiga o gimnasio primeiro Mas eu vou tentar aqui Ver se eu consigo Cadê? Ah, aqui estão dentro das bicicletas É, passeio de bicicleta é bom para a saúde Ridel Bicicletas Vamos aqui dentro Bem, bem O que temos aqui? Um cliente mais energético Você pode me chamar de Ridel Ridel, sei lá Ridel, sei lá Eu sou O Prioritário Proprietário desta loja Veja só o seu tênis Eles estão muito sujos Rapaz, cara Sim É sério Você está me dizendo que veio Um tanto da Vila Raiz Isso é muito longe Se você tiver uma das minhas Bikes Você poderia ir a qualquer lugar Facilmente E bem rapidinho Escute o que eu vou falar Eu vou te dar uma Oh, espere um segundo Esqueci de dizer que há Dois tipos de bicicleta Elas são Bice Carreira E Bice Acrobática Acrobática é para a gente Escalar aquelas montanhas Eu quero a carreira mesmo Mas a gente pode vir aqui E trocar, cara Se quiser Mas eu prefiro aquela mesmo Obrigado Olha só Mostrar para vocês aqui Bolsas Aqui Usar A bicicleta aí Está vendo? É, mas eu prefiro ir andando É muito rápido Eu prefiro ir andando E a pé Mas está aí A gente pode vir aqui Trocar se quiser Não quer achar os Pokémon Para ir lá no ginásio Assim, lá quando eu fui entregar o pacote Para o capitão Apareceu o chefe Cara Da equipe água Mas ele não me enfrentou Mas ele não me enfrentou Só foi aqueles caras Da equipe água Que me enfrentou Foi dois caras Da equipe água Aí só chegou lá E foram algumas coisas Para mim E só isso Nada de importante não Mas eu cortei só Só essa parte Não vou cortar mais não Bom, está restaurado Antes a gente tem que bater com esse cara aqui Para a gente entrar ali dentro Não vou nem ler isso aqui Porque eu já sei o que é Ele vai tentar entrar no ginásio Para enfrentar o O dono do ginásio Mas ele vai me enfrentar aqui primeiro Para saber se ele consegue vencer Vamos ver se ele consegue, né Vamos ver Bora Beleza, só tem uma pokébola Vamos ver se eu consigo ganhar com o Francis, cara Para realizar o pokémon dele Um preso também Investigar Os nu Beleza Usou Confusão Ai, beleza Morreu 240 XP 960 que a gente ganhou Vamos voltar para Vendartuf Vendartuf Não é fácil vencer Sem um treinador Beleza Eu vou ficar pulando assim Porque eu sei mais ou menos O que eu vou fazer, cara Isso aqui não é muito importante Não é só eu estou pedindo para ele visitar ele lá E tal Beleza Talvez eu vou lá Um dia Bom, agora vamos ver Ai, o cara chegando é o misterioso Ah, é só falando besteira Esse cara aqui Vamos pular É o cara que fica me seguindo aí Direto Bom, vamos ver quem é o dono daqui Malville Ginásio Pokémon Líder Watson Watson O homem Alegremente É Eletrizante Eletrizante Então Ele vai ter Pokémon Elétrico O dono do ginásio Beleza Agora Deixa eu usar aqui uma porção no Francis Que eu acho que eu preciso dele, cara Fruto Use Espera aí Super porção Use É, parece que não pode, cara Parece que não pode Beleza Vamos lá Se eu não conseguir ir de primeiro aqui Eu vou tentar a segunda vez Se eu não conseguir de segunda Aí Eu termino no outro vídeo Eu tento no outro vídeo Então Eu Watson Líder do ginásio De Melville Devo Eletrificar você É Pokémon Elétrico Ele vai usar agora Quatro Pokémon, cara Deixa eu ver Esta aqui, cara Ah, mano Não, não, não Pera aí Eu Eu vacilei Eu vacilei Eu vacilei, cara É, eu tenho que sair, cara Eu vacilei aqui Eu vacilei É, já perdi, cara Eu vacilei É elétrico, mano O Pokémon dele Eu devia ter jogado algo Ué, o Pokémon dele morreu? É, mano Perdi Vamos lá, né? Vamos lá, né? Eu vou colocar um link card aqui, cara Só pra eu botar a vida pro... Entendeu? Eu sei que eu não vou ganhar com ele É... Pera aí, bolsas Super poção Vou usar no... Beleza Agora eu vou usar a super poção É, não posso É... Ah, não tenho efeito de nada, cara Eu vou trocar de Pokémon logo Eu vou deixar esse aqui morrer logo Porque ele tá quase morrendo, né? É, já era É, não vou conseguir de primeira não Sinto muito É, já era Subi de nível, leve 27 E tem só mais um, cara, mas não sei se eu vou ganhar não Deixa eu ir na bolsa aqui Pegar o super poção Beleza Não, peraí Deixa eu ver o que eu vou usar, cara Vou usar um jato aqui de água aqui pra ver Só pra ver se dá efeito Isso Agora deixa eu ver Usar isso Espera Aí, cara, consegui Oh, mentira Consegui, mano Você derrotou o líder, Watson Tudo bem? Eu perdi Você acabou me dando uma emoção Tomei esta Cigna Ganhou 2.400, cara Que bom Essa aqui foi cagada, cara De primeira É É O Andinho ganhou a Cigna É De Dinamo De Watson Com a Cigna Dinamo Pokémon pode usar Quebrar Pedra Fora Da batalha Ah, quebra a pedra Quebra aquelas pedras lá Mas não precisa não Faz o que quiser, né E vai fazer o seu Pokémon um pouco mais rápido também Leve isso também Ganhou o TM34 De primeira De primeira Colocou o TM34 no bolso de TM Beleza Contém Onda Choque É um golpe de confiança Que nunca É, quer dizer É um golpe de confiança Que nunca faz Você pode contar com isso Destrou Do 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 ginásio Watson Beleza, cara Consegui de primeira, cara De primeira De primeira Oh Isso aí foi uma grande mentira, cara Foi uma bela cagada Beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Eu cortei a parte da Da equipe água Que eu só convencei Eu só rebatei só com dois da equipe água Apareceu o líder lá Só ele convenceu comigo Só Só isso que aconteceu Entregou o pacote lá E foi isso Não foi muita coisa que Interessasse na história do jogo, né Beleza? Mas só foi aquela parte ali Não vou cortar mais, não Beleza? Então é isso Espero que tenham curtido Na tela final aí Eu vou deixar a playlist completa aí Junto com o episódio anterior E é isso Falou